Olá, primeiro, está cumprido este primeiro dia deste termo de prémio aqui em Baião, o lado chegou a andar na frente e ficou em terceiro, no terceiro melhor tempo, era esta a expectativa que tinha ou esperava ir mais ou menos? Não, era a expectativa de lutar pelos três primeiros, isso era, portanto estamos em terceiro, com tudo o que aconteceu durante esta última semana e o que tem acontecido este ano neste campeonato não posso dizer que estou desiludido ou que estou desapontado, as condições na qualificação na Q1 com o vento favoreceram-nos um bocadinho, o nosso barco é forte com o vento, depois houve uma interrupção de uma hora entre a Q1 e a Q2, normalmente há de 7 minutos, porque eu não percebi o que é que aconteceu, mas que disseram-nos que era por causa do vento, mas eu acho que não era vento exagerado e que pedimos perfeitamente ter feito a qualificação, mas as coisas são como são, as pessoas estão cá para tomar decisões e decidiram dessa maneira, há que respeitar e aceitar, mas gostava de ter feito a qualificação toda no vento, porque acho que podíamos ter tido uma palavra mais forte do que esta que tivemos, mas de qualquer maneira fiz por muito saudade. É possível uma vitória amanhã? É difícil, a qualificação é muito importante, é de facto muito importante, os adversários são muito fortes, mas não faço ideia do que é que vai acontecer. Há pilotos que são mais fortes num tipo de situação, outros noutros, o campeonato está forte, há pilotos muito competitivos e portanto tudo pode acontecer.